Porto Santo Tua praia é mais formosa E é tesar ao descobrir-te E ao pisar-te um só amigo Foi quase como a pedir-te Foi quase como a pedir-te Proteção e bom abrigo Terra amiga Como tu não há igual Essa joia mais antiga Das joias de Portugal Ponto Santo Teu nome te fica bem Por isso te quero tão Como quero à minha mãe Oh linda ilha dourada De água pura e satin Da lua tão prateada Do sossego e da alegria Tens os teus velhos moinhos Moendo o pão do Senhor E nos soul E nos manner as vous popis E nos bairazos com vinhos Arrulhão canções de amor Terra amiga Como tu não há igual És a joia mais antiga As joias de Portugal Porto Santo O nome te fica bem Por isso te quero tão Como quero à minha mãe Porto Santo O nome te fica bem Por isso te quero tão Como quero à minha mãe O nome te fica bem O nome te fica bem O nome te fica bem O nome te fica bem